O deputado Pompeu de Marcos Presidente, pra mim, presidente, hoje é o momento mais triste da reforma Eu lutei desde 1999, acho que a primeira emenda aqui nessa casa, o primeiro projeto pra o fim das coligações é da minha autoria, quando cheguei na casa em 1999 Lutei todos esses anos e estou vendo na hora de votar que partidos que defendiam a vida inteira E eu tenho um respeito muito grande pelo próprio PT, que sempre defendeu o fim das coligações Na hora de votar, ele vota pela continuidade das coligações Isso fere de mortos partidos, nós tínhamos a oportunidade de moralizar o sistema partidário Estamos jogando fora essa oportunidade Pra mim, presidente, esse era o projeto mais importante da reforma partidária e da reforma política Porque ia dar qualidade, responsabilidade e identidade aos partidos políticos Vamos perder essa chance Presidente Senhor presidente Senhor presidente Senhor presidente